Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio conversar sobre um dos assuntos mais requisitados da nefrologia, que é o uso do IECOBRA na população com DRC. Abriu rodinha de conversa, tem nefrologista e falou de DRC, não tem como fugir desse assunto, o IECOBRA vai aparecer. Então a nossa ideia hoje é aprofundar alguns conhecimentos para que a gente possa prescrever de maneira otimizada essa medicação para essa população que tem tanto benefício. A gente vai fazer um bate-bola com as dúvidas mais frequentes para a gente alinhar nosso raciocínio. Primeira pergunta é, por que usar o IECOBRA na população com DRC? Porque os estudos que avaliaram DRC hipertensos e que usaram o IECOBRA diminuiu a mortalidade, diminuiu o evento cardiovascular e diminuiu a progressão de DRC. Mas por que retarda a progressão da DRC? O IECOBRA, eles bloqueiam a angiotensina 2 e isso leva a uma vasodilatação na arteríola eferente. Com isso, abre a via de saída do glomérulo e diminui a pressão intraglomerular. O que acontece na DRC é que quando se perde néfrons, aqueles néfrons remanescentes, eles trabalham no regime de hiperfiltração para compensar a ausência dos outros. A gente sabe que esse regime de hiperfiltração é um dos principais mecanismos de perpetuação da progressão da doença. O IECOBRA justamente bloqueia esse mecanismo e preserva ruim a médio e longo prazo. Mas se é tão bom assim eu vou usar para todo mundo? Mais ou menos, porque a gente não tem evidência tão forte para todas as populações. Os estudos que avaliaram o IECOBRA na população com DRC utilizaram aqueles pacientes que progridem mais. Então, principalmente os DRC e hipertensos com proteínura. Então, a recomendação é forte. Ela é 1C, 1B para aquele paciente que tenha DRC, hipertenso e A3. Para aquele paciente DRC e hipertenso diabético A2. A2, ela é recomendação fraca 2C para aquele paciente que é DRC, hipertenso, sem diabetes A2. Ou seja, para todo aquele que seja A2, mesmo sem diabetes. Já naqueles que tenha A1 de proteínura, de albumenúria, não existe uma recomendação. Existe um ponto prático de que seja razoável que a gente escolha e é cobrar como primeira linha de droga antipertensiva. E para aqueles pacientes que não são hipertensos? Então, também a gente falta um pouco de evidência, mas a tendência é que a gente aposte nessa classe de medicação como antiproteinúrico, principalmente para aqueles que tenham proteínúrico. Nessa população sem hipertensão, a gente tem que ter cuidado com hipotensão, com sintomas de baixo débito e lesão renal aguda. Então, começa com dose mais baixa, muitas vezes dose noturna e acompanha mais de perto o paciente. Quando eu vou introduzir, eu preciso ter algum cuidado? Sim, como eu falei, eu diminuo esse mecanismo de hiperfiltração, eu diminuo a pressão intraglomerular. Então, no primeiro momento, quando eu dou IECOBRAR, eu caio a taxa de filtração glomerular, fazendo com que suba um pouco a creatinina. Quanto que eu tolero de aumento de creatinina? Eu tolero até 30%. Então, todo paciente que eu introduzo e IECOBRAR, eu preciso reavaliar creatinina e potássio dentro de 2 a 4 semanas. Idealmente, na hora de introduzir a medicação, geralmente começo com doses mais baixas e reavaliar o paciente, otimizando a dose ao longo do tempo. Lembrando que a gente tem como obrigação tentar atingir a dose máxima tolerada. Idealmente, a dose máxima do IECOBRAR, porque os estudos que mostraram benefício utilizaram essas doses otimizadas. Um cuidado que a gente sempre tem que ter é com os níveis de pressão e com a volumia do paciente. Então, se o paciente está atendendo a hipoteção e eu vou introduzir IECOBRAR, geralmente eu suspendo ou diminuo outras drogas antipertensivas. Se o paciente vai introduzir IECOBRAR, se eu vou introduzir IECOBRAR para esse paciente, talvez eu não dê muito diurético junto. Porque fazendo uma depressão do volumia intravascular e mexendo na hemodinâmica renal, talvez eu tenha mais risco de subir essa creatinina. Então, alguns cuidados e esse acompanhamento de perto é fundamental para que a gente tenha sucesso na administração dessa medicação. Quando que eu não introduzo IECOBRAR? Então, eu vou adiar a minha introdução quando eu vejo que o cenário não está ideal para aquele paciente que está progredindo, está piorando a creatina. Então, idealmente, eu prefiro que a creatina esteja estável para que eu não tenha uma falha na minha introdução. Mas, sem dúvida, a população que eu não devo introduzir é a população com DRC está de U5. Todos os estudos não incluíram pacientes com DRC está de U5. Então, para essa população, a gente não tem benefício bem definido do uso do IECOBRAR, da introdução do IECOBRAR. Não é suspensão. E aquele paciente que vai piorando de pouquinho em pouquinho a função, era 30, vai para 20, vai para 15. Ele já está começando ali o treinamento para diálise pertonial. Já estou confeccionando a fístula. Eu devo suspender o IECOBRAR para retardar a entrada desse paciente na terapia renal substitutiva? A resposta ainda a gente não tem muito clara. Mas saiu um estudo do ano passado, com mais de 10 mil pacientes no estudo de corte, que mostrou que, embora a retirada do IECOBRAR tenha retardado a entrada desse paciente em diálise, com follow-up aí de 5 anos, a retirada do IECOBRAR aumentou o evento cardiovascular e aumentou a mortalidade para essa população. Então, não nos parece uma boa ideia retirar a IECOBRAR pensando em retardar a chegada desse paciente na diálise, porque eu posso estar adicionando outros riscos a esse paciente. Tem um ensaio clínico randomizado em andamento que também vai avaliar isso e que talvez a gente traga uma resposta um pouco mais firme para a gente em relação a essa suspensão do IECOBRAR. Última pergunta. O duplo bloqueio, a associação de IECA mais BRA, a associação de IECOBRAR mais inibidor de renina direto, é válido? A resposta é não. A gente tem uma recomendação que é forte de que não se deve associar e é cobrar os pacientes com DRC e hipertensão. Por quê? Os trabalhos que avaliaram isso e foram alguns trabalhos ensaios clínicos randomizados mostram que não houve benefício cardiovascular e de progressão de doença renal crônica a médio e longo prazo e, além disso, essa associação aumentou o risco de hipercalemia, aumentou o risco de lesão renal aguda e aumentou o risco de hipotensão. Espero ter esclarecido os pontos mais críticos aí e, bora lá, segue a gente, vamos acompanhando.